A Secretaria da Saúde realiza o dia D da campanha nacional de multivacinação. No dia 20 de agosto agora, nós daremos início à campanha, o dia D, de vacinação para poliomielite e multivacinação. Em todas as unidades de vacinação do município, são seis salas de vacina. Com início às 8 horas da manhã até às 16 horas. Crianças menores de 5 anos devem tomar a vacina contra a poliomielite. Porém, a campanha engloba jovens de até 19 anos. O foco maior é de 5 a 19 anos, que é acertar a carteirinha de todo mundo que tem alguma dose em atraso. E também nós vamos ter de novidade a vacina do HPV, que antes você perdia a segunda dose se você completasse 15 anos. Agora até 19 anos vai poder tomar essa segunda dose. E a vacina da meningite, a meningo, ela vai ser de qualquer criança de 5 anos a 19 anos que não tenha nenhuma dose e vai ter direito a tomar essa dose da vacina. Além do CRI, há também as salas de vacina na ESF. Doutor Edmundo Ulson, no Parque Tiradentes. No PAN, Antônio Carlos Fabrício, no Jardim José Ometo 1. Na ESF, Francisco Casselli, no Parque das Árvores. No PAN, Enio Vitale, no Jardim Piratininga. E na UBS, Osvaldo Salvador Devit e no Narciso Gomes, que funcionam diariamente das 7h30 da manhã às 3h30 da tarde. E na UBS, Osvaldo Salvador Dore, no Juniors Casselli. E na UBS, Osvaldo Salvador Dore, no Parque das Árvores. Mas não sei se que decidir... Foi o tempo que fez a facina com seu teto